Olá, eu sou Ana Lígia, sou estudante de História e o meu projeto de iniciação científica é chamado Referências Teórico-Metodológicas de Pesquisadores em História Moderna e Colonial entre 2001 e 2018. Bem, nesse projeto eu viso estabelecer um panorama da produção historiográfica brasileira no século 21 nessas áreas de História Moderna e História Colonial e perceber algumas tendências, os modelos interpretativos e como que o campo historiográfico tem se comportado. Então, para isso, eu também utilizei alguns conceitos como a ideia de campo do Pierre Bourdieu e da operação historiográfica de Michel de Serton. Para fazer esse projeto, eu estabeleci uma metodologia da história comparada. Então, primeiro, eu sistematizei artigos de três revistas, da revista História Regional, da revista Topoi e da revista História e Historiografia e suas referências bibliográficas também. Então, procurei vários elementos desses artigos, tanto quanto aos seus temas principais, os seus autores, a formação desses autores, as referências que eles utilizaram para saber dessa dinâmica do campo historiográfico mesmo. Então, eu construí várias tabelas que não vai dar tempo de explicar, mas com relação ao fluxo de publicação, então, quantos artigos são sobre esse escopo que eu escolhi, quantos deles são sobre o Brasil colonial e quantos deles não são, as principais palavras-chave, a titulação dos autores que publicaram esses artigos, assim como as instituições onde eles receberam essa titulação, quantos deles eram mulheres, quantos eram homens, os autores dos artigos, assim como os autores referenciados nesses artigos, também quanto às referências, né, a nacionalidade desses referenciais, também os principais nomes que aparecem nessas referências bibliográficas dos autores dos artigos, e construir também uma rede de orientação. Bem, essa ideia do campo historiográfico, ela é muito importante nesse projeto, porque com ela a gente consegue perceber como as relações entre os agentes são importantes para a consagração das tendências contemporâneas. Então, assim, essas redes de orientação, por exemplo, a gente vê aqui que as bolinhas principais, né, são a Laura de Melo Souza e o João Luiz Fragoso, que também são autores que apareceram muito nas referências bibliográficas. Outras coisas que a gente vê a partir dos resultados, né, nesse gráfico, a influência de pesquisadores do Sudeste, principalmente do Eixo Rio-São Paulo, a influência que a historiografia europeia ainda tem na historiografia brasileira, a diferença entre homens e mulheres, que ainda é muito presente, e algumas especificidades também de cada revista. Aí o bom de trabalhar com a história comparada, né, porque as especificidades, elas também são importantes, né, para a gente estabelecer os critérios. Então, a região da revista, o eixo temático, por exemplo, a história da historiografia, ela aparece bem diferente das outras em vários pontos, justamente pelo, pelo seu enquadramento. Então, é isso, espero que tenham gostado. Obrigada.